Salve rapaziada, pro irmão do pipão, é nóis mano, essa daqui é a minha cachorra ó, a medonha, Shakira é o nome dela, vulgo medonha, ó rapaziada, no vídeo anterior aí, vocês vão ver eu falando aí que eu não deu pra fazer o teste da batangue, colocando ela no alto, devido a previsão do tempo, ontem foi chuva, hoje já choveu pra caramba, já, de novo, e mano, eu tava louco, mano, pra colocar a batangue no alto, aí hoje, choveu, choveu, aí deu uma parada, tá ligado, eu falei, mano, vai ser agora, catei, que choveu não ia pra gravar, falei, não gravar ali, vou colocar, a batangue no alto, você filma aí, ó, beleza, só que aí tem um detalhe, mano, tava uma ventaria do caramba, mano, então mesmo, vocês vão ver no vídeo, mano, devido a batangue, o que eu fiz, ela ser muito grande, e toda feita de Itaquara, ela explodiu, mano, não, 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 legal, bem louco, explodiu literalmente, velho, explodiu no alto, mano, O bago explodiu, mano, doideira da boa, agora eu sei porque os caras do, do paxão, queimam o bambu, tá ligado, quando eles vão fazer as batangues, eles queimam o bambu, um cara falou que, cara, eu esqueci o nome dele, mano, tá lá no meu face, ele falou que os caras faz isso, que eles queimam o bambu, um amigo, um amigo, um bambu, pra, o bambu ficar mais resistente, e é bambu mesmo, pegado puro, eu fiz com a Taquara, porra, ela é mais mole, então, mano, pra ficar perfeito, o vento tinha que tá, mais frato, pegada, o vento hoje tava mó ventaria, mano, ela subiu da hora, Ela meio que ficou dançando, assim, ó, bonitinho, mano, da hora, só que, quando eu parava a mão, assim, mano, a ventaria e a pressão, ela ia fechando, assim, tá ligado, Aí até chegar na hora, que a hora que eu parei a mão, ela, não, explodiu, mano, quebrou no meio, estourou no meio, doideira, mano, Mas tá aí, mano, subiu, a próxima aí, eu vou fazer ela menor, tá ligado, e eu vou tá colocando ela no alto, também, gravando pra vocês, a próxima aí, eu acho que eu vou fazer de bambu e fibra, mano, Uma fibra grossa, tá ligado, que aí não corre esse risco daí, de fechar, irmão, acompanha o vídeo aí, mano, tá da hora, é curto, mas dá pra ver aí, que ela subiu aí, dançou, deu uma olhada e tal, mas no fim explodiu, mano, irmão, quem gostou do vídeo aí, mano, inscreva no canal, Compartilhe o vídeo com esse camarada nas redes sociais, deixa aquele like da hora aí, pra fortalecer o canal, e é nóis, mano, tamo junto, fui, bum! Salve, rapaziada, bora colocar a fupa no patrão aqui, ó, vamos ver se ela vai voar, né, a linha 4, vamos ver se vai voar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.